Fala galera, aqui quem fala é o Mano Bacons, trazendo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa mais nova série de lives, galera, hoje iremos iniciar um novo servidor com um mapa valguero aberto pra vocês, galera, eu troquei o IP do server Eterno, a galera que joga o Ark Eterno, vocês terão que procurar novamente o nome Ark New Eterno, ele tá com ping gringo agora, eu dei rouback não, fiz um backup e mudei o servidor para um ping gringo e vou deixar esse daqui aberto, porque é o rapzinho da nova DLC do Ark, gratuita, galera, então eu peguei o ping BR pra galera aí, beleza? Seguinteiro então, pra quem tava jogando no server antes, esse é o mesmo IP, é só entrar, galera, vai ter o mapa do valguero, a nova DLC, o servidor será 10x, full PVP, ok? Small Tribes também, 6 slots pra cada tribo, tá tudo configurado, acredito eu, não precisa mexer em nada, tem 2 mods só, o S Plus e o Stack, então acredito eu que vai dar, ser maneiro, galera, a galera que quiser jogar, montar uma tribozinha legal aí, é a oportunidade Bora fazer um servidor semi-vanila, né, porque tem 2 mods, porém são mods auxiliares, não são mods que vão alterar a jogabilidade E vamos explorar bastante o mapa do valguero, galera, o servidor é aberto pra você gerar o que quiser jogar, bora lotar aí, invitar sua tribo pra gente brincar, não tem shopping, galera O que eu queria muito no server valguero era isso, não ter shopping, acredito que esse será o único server que não terá shopping e provavelmente vai ser um server bem lotado Então, você que gosta de um PVPzinho pra brincar, este é o servidor, rapaz, ok? Deixa seu like, chama a galera aí, hoje em uma hora da tarde a gente estará iniciando a série em live, galera, lá na StreamCraft Não estarei fazendo no YouTube hoje, somente lá na Stream, então aguardo vocês lá, beleza? A hit do server, admin manager, a hit do server atualmente está totalmente 10x, todos 10x, eu botei uma hit mais alta Pra galera que joga solo, joga em duo, poder ter coisinhas também, poder se recuperar mais rápido O respawn dos itens estão mais rápidos também, ou seja, quando a galera farmar vai spawnar mais alto e assim por diante Pra galera que não viu ontem a live, o mapa do valguero é um mapa bem interessante e eu queria ver mais ou menos como é que é Se der boa, a gente mantém a sériezinha, lembrando, o Eterno ainda está online, só mudou o IP, beleza? A dificuldade do mapa está padrão do ARC, porém está múltiplo de 5 aqui, eu não sei como é que está Acho que está bom, se não está ali, estou falando do level mais baixo mesmo É boa, ok É um videozinho pra avisar vocês, aguardo vocês aí pra jogar no nosso servidor PingBR Porém, né, tem aqueles problemas, olha, já chegou que eu vou tomar aqui, rapaz Nem acredito, já tem uns 150 me esperando aqui Então deixa o seu like, chama todo mundo aí, bora lotar o server, aguardo geral, valeu!